Tatuagem no pescoço, exalo, vê saciêros Morre, core no meu cocoro, no meu macaco prego Diz-se amor, eu vou de olhos vermelhos e pelos branquinhos Estou comendo as partes do meu condomínio Sentou e não sai mais de cima do menino Lombrou, pula a janela ou o pai dela tá vindo Diz-se amor, eu vou de olhos vermelhos e pelos branquinhos Estou comendo as partes do meu condomínio Sentou e não sai mais de cima do menino Lombrou, pula a janela ou o pai dela tá vindo Pula a janela ou o pai dela tá vindo Lombrou, comendo as partes do meu condomínio De amor, eu vou de olhos vermelhos e pelos branquinhos Estou comendo as partes do meu condomínio